Ali! Era aquela zona que o X marcava! Oh, meu! Minhocas! Uau! Olha, isto é lindo! Maoli, olha para aquele veículo blindado! Achas que as minhocas o conduziram até aqui? Olha, Doddy! Isto é tão lindo! Que cedo serei este? Nem acredito que fico escondido este tempo todo! Ah, o grande exterior! Estranho! Parece suave! Como a neve, mas é rosa! Dia de neve! Mas já estamos em dezembreiro! Isto é espetacular! Eu não sabia que está bastante neve, Doddy! Por que é que achas que tenho sempre este gorro? Pensa bem, Maoli! Por acaso sabes como é a minha cabeça sem ele? Mas não está frio? Isto não é neve! É papel! É papel rasgado! Oh, oh! Oh, Manny! Não sabemos o que aconteceu a este papel, mas prometo que não vou deixar que ninguém te faça mal! Olha, por que é que não esperas no rio? Nós vamos lá ter quando tivermos o tesouro! E começa a operação salvamento da minhoca! Eu nem acredito que o místico nos expulsou do templo! Como é que vamos conseguir encontrar o tesouro sem o mapa? Não temas, Mona Lisa! Eu sou uma topara de ação! Mas uma bússola não tem utilidade se não soubermos onde procurar! Repara bem, ma petite amiga! Esta não é a minha bússola normal, mas uma nova que estou a criar! Não aponta em direção a norte! Eu preparei-a para apontar em direção! Achas que é todo e encontro o tesouro? As toupeiras escavam? Se esta bússola funcionar, eu nunca mais volto a ficar preso num túnel sem comida durante três dias! Ora, ora, ora! Conspirações! Tal tio, tal sobrinha! Venham cá, minhocas! Minhocas, minhocas! As minhocas são amigas? Toma! Trouxe uma bolsa de emergência só por precaução! Foi eu que fiz! Oh! Berinjela esmagada e casca de banana podre! Que nojo! Tu sabias que também existe berinjela branca? Isso nem faz sentido! E a cor? Ficamos em quê? Oh, Dotty, não vejo nenhum tesouro! Nem sequer minhocas! Se calhar conseguimos ver melhor dali de cima!